Pessoal, estou aqui com a Mônica Braga, que é vendedora pé quente. E olha só, o ganhador do primeiro prêmio foi bilhete vendido por ela. Onde você fica, Mônica, aqui em Unaí, com o pessoal aí te procurar, que é uma das vendedoras mais pé quentes que tem aqui no Noroeste da Sorte, não é isso? Pois é, eu fico ali em frente à caixa, tá? De segunda a sexta, em horário comercial. E no sábado, até às 19h. E o pessoal pode ir comprar o bilhete que ganha mesmo com você? Com certeza, pode comprar que o ponto ali é pé quente, viu? Então, nessa semana você vai estar nesse lugar que você falou? Com certeza. Então, Mônica, pode deixar seu telefone para o pessoal que quiser comprar o bilhete, te procurar. E também você tem para falar aí qual foi o seu ganhador dessa semana. Pois é, o meu telefone é 99964-2225. E o meu ganhador foi o Jefferson, lá do bairro Politécnica. E ganhou só no primeiro prêmio de 500 reais. Então tá aí, pessoal. Vendedora pé quente é no Noroeste da Sorte. Então procure a Mônica e participe. Olha só, Aguinaldo, eu tô aqui com o José Nilson Damasceno Silva, que foi o ganhador aí do segundo prêmio, que foi dividido. Então ele ganhou 500 reais. E aí, José Nilson, vai fazer o que com o prêmio? Vou pagar os materiais que eu tava precisando mesmo, tijolos que eu vou construir ali, caiu na hora certa. E compensa comprar o Noroeste da Sorte? Uma hora a Sorte vem e ganha mesmo. Pode ter certeza que ganha. E compensa aí ajudar o Cepasa também, ajudar todo mundo aqui, né? E eu compro direto. Quem comprar só ter fé que ganha. E olha só, Aguinaldo, agora eu tô com a Maria de Fátima de Barros, que é do bairro Canabrava, que foi a ganhadora também do segundo prêmio, da outra metade, os 500 reais. E aí, Maria de Fátima, vai fazer o que com o dinheiro? Uai, até no momento eu ainda não decidi nada o que eu vou fazer, né? Mas com certeza eu vou aplicar ele em alguma coisa que vai valer a pena, né? É aplicar agora no começo do ano, né? Que tem muitas contas vindo. Não, conta, graças a Deus, eu até não tenho agora, né? Mas eu vou fazer, quem sabe, ele fazer ele render mais um tiquinho, né? E compensa comprar o Noroeste da Sorte? Uma hora a Sorte vem. Compensa, vem sim. Comprei muito ali com a Michele, né? Lá na Governador. Às vezes eu ligava pra ela, ela passava na minha casa. Agora eu tô morando vizinha dela também, eu sempre compro dela. E dessa vez, graças a Deus, né? Deus mostrou que agora era a minha vez, né? E eu consegui, né? E além de ganhar o prêmio, ajuda também o Cepasa, né? Também, né? Eu sempre ajudo, assim, algumas pessoas que passam vendendo alguma coisa beneficiente, né? Pra alguma ajuda de alguma entidade. Eu sempre ajudo, eu gosto de ajudar. E além de a gente ajudar também, mora o Deus, né? Coloca alguma coisa boa na vida da gente também, que vai ajudar a gente também, né? E vai valer a pena. Muito bom, pessoal. Tá aí, ó. Recado da Maria de Fátima de Barros, do bairro Canabrava. E eu quero chamar aqui a vendedora pé-quente, Michele Melgaz, que vai entregar aí o prêmio de 500 reais pra Maria de Fátima. Pessoal, agora eu tô aqui com o Zé Orion, que também é vendedor pé-quente do Noroeste da Sorte. E o pessoal sempre participa com ele aí, né, Zé Orion? Exato. Eu trabalho aqui na entrada da Galeria do Colômbia, do Supermercado Colômbia. Atendo lá de segunda a sexta, horário de oito ao meio-dia. E tem vendido alguns prêmios pra minha telha. Todos eles me procuraram e podem entrar com fé que é pra ganhar mesmo. Comigo, eu vendo prêmio grande. Eu nunca vendi um giro, só vendo prêmio grande. Aí, ó, pessoal, sempre sai prêmio grande aqui com o seu Zé Orion. Bom, então, o senhor fica onde mesmo? Pode recordar pro pessoal. Na entrada da Galeria do Supermercado Colômbia. Aí, a entrada da loteria. Então tá aí, pessoal. Pode deixar seu número de telefone também. Se o pessoal quiser comprar do seu Zé Orion, é só procurar pelo número do telefone do WhatsApp que tá aparecendo aí na tela. E o seu Zé Orion vai falar aqui também. O meu telefone é 999224923. Então tá aí, pessoal. Participe do Noroeste da Sorte e contribua com o Cepasa. O terceiro prêmio foi dividido. Nilson Ferreira foi um dos ganhadores e dividiu o prêmio com Evany Vieira de Souza. Adquira você também o bilhete do Noroeste da Sorte. Contribua com o Cepasa e boa sorte.